Quero ver o wing. Pô, tá foda, velho. Tá foda, pe... Desgraçado! Só que ele fala um monte de merda no vídeo, saca? Caralho! Já era, já era, já era. Já era também. Caralho, minha... Não é bom, não. Pega, não. Ó o cara aqui, em cima do prédio, em cima do prédio. Derrubei um. Derrubei dois. Derrubei três. Mano, você é muito refrescada, na moral. Eu vou dar um tiro no meu co! Cantando muito, cantando muito. Boa! Aqui em cima. Meu Deus! Pelo céu, cara. O cara tinha selfie, velho. Nossa, pô! Tô gravando, velho. Tô gravando, velho. O cara não dá, mano. Não precisa gravar mais, velho. Tá bom, cara. Abaixa um pouco com a webcam, só pra eu conferir um bagulho. Quer ver minha teta, né, safada? Teta review 100k. Vem, vem. Já era. Ó o mosquito! Desgraçado! Acabei de jogar meu celular voando pelos ares. Ó lá. E foi de beise! Caralho! Boa sorte na próxima vez. Você vai precisar do consagrado. E foi de beise também! Derrubei dois. Nossa, é muito dinheiro. Vem, cara. Não, 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 não. Nossa, foi geral. Eu vou pular em cima aqui, ó. Pulei, 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 pulei. Eles estão trocando com os caras lá na direita, ó. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Correu full, mano, certeza. Tá aqui, tá aqui! Foi de beise. Ó, ó, no trem, no trem, no trem, no trem. Em cima do trem. Passou correndo ali, ó. Derrubado. E aí, Magno, vixi, Maria. Nossa. Mano. Essa mesmo. Vamos ali pra C, Felipe. Pra C. Nossa, me deram um revolvão, véi. Pô, eu era mestre de tomar headshot pros caras. Vem cá chegando, vem cá chegando. Vem cá chegando. Ó. Vamos comprar loadout ali rapidinho? Eu quero queira na minha frente. Ah, pra safe primeiro, melhor. Marca. Beleza. Aqui outro. Olha lá, os caras estão bravão ali, né? Let it go. Oh! Nossa senhora! Tomou, tomou. Meu Deus do céu. Zandaton, cara, né? Zil, boa. Aviãozinho aqui, ó. Indo por aqui. Fala aí, meu consagrado. Parou, morreu, uai. Falou? Tava falando de ouvir com você, com o Yuki, com o Jardim. Derrubei dois. Ai, me fodi pra cara. Foi os três, foi os três, foi os três. Ô, louco! Vou botar a música, eu não escuto nada, velho. Vai, Corvão. Compra, Corvão. Beleza. O que aconteceu? Tô colando com você, deixa eu andar um. Nossa, derrubei um. Phase, aqui é phase. Tem duas climas aqui no canto, ó. Stunei, stunei. Derrubei de novo. Tô rilando. Ai, papito! É phase, rapaz, é phase. Tá ali, tá ali. Esquerda. Tá ali, ó. Sem shield. Ai, papito! Tô tentando. Foi, derrubei, derrubei. Tem mais um ali, tem mais outro vindo. Derrubei mais um, falta o último. Foi três, foi três, foi três uma vez. Aqui é phase, rapaz. Tá sozinho aí, viu, Leandro? É dois caras só aqui. Não é dois caras não, eu acho. Deitei um. Deitei dois. Phase, Corvo. Vou pro aeroporto. Bora cobrar, velho. Vamos pegar aqui, vamos aqui. Vamos pegar. Tô tomando das costas. Porque ele não é pego todo mundo. Não sei da onde. Lá de cima da casa, ó. Ai! Ó o esquadrão inteiro aqui voando. Caralho, Leandro. O que que tá acontecendo aqui? Calma aí, calma aí. Calma aí, mesmo. Deixa eu botar o que eu vou lá do meu microfone aqui, ó. O que vem? Tirei o shield do cara. Esse que tá sem shield, ó. Guerra de PQD, guerra de PQD. Ó, os três tão me grifando aqui, mano. Bora, bora. Chega pra guerra aqui, caralho. Tirei o shield de mais um. Aqui é guerra no ar, rapaz. Aqui nós não gostamos de terra não, mano. Mano, o esquadrão inteiro. O esquadrão inteiro, velho. Que porra é essa, mano? Pode dar sub? Ô, louco, Maicon. Só se for agora. Só se você quiser um beijo na boca. Aí você dá um sub. Rapaz, esse negócio não vai soltar, esse negócio não vai afrouxar. Ele falou assim, Te desafio a afrouxar. Pode estar cheatado também. Até que esse jeito tá muito cheatado. Cheitado na vence, irmão. Rapaz, tu vai mirar em mim? Tu vai morrer. Porra. É isso, mano. É isso, ódio. É ódio. Vou jogar safe com esse cara, velho. Meu colega, você não quer morrer, não? Porra. Mais, mais, mais. Tem mais. Gaera. Mostrando que, tipo, pessoas que têm boa aparência têm, tipo, blá por cento de chance a mais de ser contratado por uma empresa, por exemplo. Caramba, velho. Por que eu não tô usando webcam ainda, cara? Meu Deus do céu. Tá ligado. Então, essa coisa da aparência, ela gera um impacto forte. Eu sou um cara muito desajeitado. Eu não sou um cara gracioso. E eu uso grinta, por caramba. Claro, então pronto. E, tipo, eu não sou um cara... Eu fiz um ensaio fotográfico profissional uma vez. Eu contratei o fotógrafo. Nós fomos pra rua, nós fomos tirar foto. Velho, saíram as fotos bonitas. Mas como eu me senti deslocado, velho. Tá ligado, né? Como é difícil. Eu acredito, velho. Eu tenho cinco balas. Eu acredito, velho. Não, eu tenho dez balas. Eu acredito, mano. Com duas balas, você leva dois, velho. Vai, eu acredito, eu acredito, mano. Nossa, foi colapso, velho. Rapaz! Só preciso de duas balas aqui, mano. Que dodói, velho. Você pode falar o que você quiser, velho. Você pode falar assim... Ah, a doze tá dentro do raio de ação dela. Ah, ninguém sobrevive um raio de ação na realidade. Ninguém... Um tiro de doze, ninguém sobrevive na realidade. Mas o jogo fica mais chato com isso. Fato. Até porque se você... Porque a realidade vai pra guerra. Tola na cabeça. Exatamente. Porque a realidade vai pra guerra. Cuidado, sabites. Cuidado. Tá, tô tomando toda a precaução. Tô usando o álcool gel, máscara da linha. Da árvore. Quebraram a árvore? Da árvore, foi. Da árvore, foi. Boa, boa, linda. Falta só o lá de cima. Fechou. Não, mentira que errei esse cara, né? Nossa, que bala! Me fudou, você não viu o cara, velho. Mano, o maluco do helicóptero dá um hit, claro. Então derrubei. Ei, meu Deus do céu. O aliado tá removendo. Tá vazando. Não! Dozeiro, filho da... Ô, tem alguém atirando em mim. Eu dei tiro no troco aqui. É de lá, é de lá. Que que é nosso direito aí, curva? Nossa, derrubei. Eu nem vi o cara! Que? Toma! Seus lixos! 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 Nossa, eu tô muito feliz que eu levei esse cara, velho. É de lá. Ô, parceiro! Onde você vai, mano? Oi, que curva! Tá muito tempo aqui, curva! Oi, oi! Nossa senhora! Oi! Oi, ó! Oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Olha aqui, ó! Tá vendo essa arma aqui? Tá vendo essa arma? Eu vou pegar, eu vou enfiar ela em você e vou fazer isso aqui com você. Ela assim, ó. Nossa, derrubei! Pelo menos minha caixita, sabe? Pelo menos isso. Toma! Seu lixo! Nossa! Nunca mais. Você foi enganado! Você caiu no bait! Você caiu no bait! Eles me veem. Não me veem, por favor, tá? Só tenho cinco balas. Derrubei o cara! Eu derrubei dois! Mano, derrubei dois caras! Derrubei dois caras com um tiro! Ele tá bipodado, né? Não. Carro passando embaixo da ponte, rasga, rasga! Tem como. Nossa! Meu Deus, mano! Esse cara vai falar que eu sou hack, velho! Ai, delícia! Essa é a minha aqui, ó. Essa é a minha que eu vou ensinar pra vocês, ó. Tá, matei cinco aqui, rapaziada. Prendeu? Sentando o dedo nos malucos, velho. Vamos dar onde? Tô vendo, tô vendo. Já era, já era. Na torre tem também. Derrubei o da torre. Meu Deus do céu! Tá na torre do segundo. Tá diferente igual que esse inimigo responde. Vamos filmar. Tem que esperar os testes. Eu só vou acreditar pra não produzir os testes. Daquele cara que testa input lag, sabe? Aquele maluco lá. É... Battle of Nonsense. Eu só vou acreditar pra ele fizer um... Calma aí, vou levar, vou levar, vou levar. Tem mais um, tem mais um aqui comigo. Ai! Nossa Senhora! Desinstala! Desinstala! Deitei dois. Pegou no muro, pegou no muro. Boa! Soltar um vant, soltar um vant. Porra. Vant. Olha lá, ó. Lá em cima, lá em cima. Tô vendo. Tenho em shield. Morto. Nossa, que isso, velho. Puta, que pa... É, eu fui primeiro, mano. É, eu fui depois. Derrubado. Primeiro saiu correndo. Mano, você tá em cima do muro? Ah, tá. Mano, tem dois na loja aqui, ó. Dois nessa casa aqui, ó. Tá indo. Derrubado. Peguei kilo, cara. Mano, esse é o melhor sniper do jogo, velho. Não tem brincadeira. Derrubado. Para, mano. Finalizei um. Finalizei dois. Estarem jogando, velho. Sem shield. Quebrei colete de um. Quebrei colete de mais um. Nossa senhora. Quebrei colete de mais um. Quebrei colete de mais um. Quebrei colete de mais um. Derrubei um. Cadê, cadê tudo? Caralho. Mano. Caralho, velho. Tá muito forte essa porra, mano. Quebrei. Mas. Se quiser, é. Se quiser se esperar. esse é o meu garotinho da Air Raipa, meu Erle tá, mas eles voltaram a milha, eles voltaram a milha foi, derrubei um, derrubei um ó o L, derrubei o L ó o outro PQD derrubei o outro que é isso? o QG tá, tio, come pa, pa, uou, mentira tinha dropado um cara aqui, mas ele foi dropado de novo tá correndo alguém mais aí, tem vantola ou não? nossa senhora, desinstala desinstala não, 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 não desinstala, desinstala era o calzeira, mano era o calzeira tá lá na ponte lá ainda, ó, já era, já era derrubado 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 mais um derrubei dois ou foi um? derrubei tô subindo, tô subindo avançando um, dois, três foi três de base foi geral tô vendo porra nenhuma tá lá, ó tá chegando nova zona segura localizada boneco pulou filho da puta tá em mim corvo, tá em mim calmei, calmei, calmei derrubei um derrubei dois caralho eu só tinha três balas, mano eu só tinha três balas, mano tá os dois caídos aí, ó a bala que esse cara tomou ele nunca mais esquece, mano daí tem um cara aqui em cima ressou, ressou a bala que esse cara tomou